TV Diário apresenta Campanha Outubro Rosa e Novembro Azul Oferecimento Bem Saúde, Respeito à Sua Vida E Togni Medicina Nuclear Quanto mais cedo o diagnóstico, mais tempo para viver bem Eu não dei demonstração, mas na hora a gente cai lá embaixo, sim Na hora parece que uma pedra de mil quilos caiu na cabeça Aí eu entrei no meu quarto Pensei Falei, não, não é a última coisa, eu não sou a única que tive esse problema Eu não fui a primeira a ter Então eu vou superar Era véspera de casamento do meu filho E eu não podia contar para ninguém Aí eu fiquei calada Fiz o casamento do meu filho Dancei como se fosse a última noite Não fiquei abatida Só que o vestido já não servia mais Eu precisei arrumar, fazer uma Uma gambiarra, como se dizia assim Para poder vestir o vestido, porque o peito já tinha crescido O tumor estava com 10 centímetros Campanha Outubro Rosa e Novembro Azul Oferecimento Bem Saúde Respeito à Sua Vida E Togne Medicina Nuclear Quanto mais cedo o diagnóstico, mais tempo para viver bem Me parece da minha vida Para a gente tem que ter muito orçamento E aí E aí E aí Obrigado.